Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, dá aquela moralzinha, dá teu likezinho aí, se puder se inscrever no canal, agradeço muito, querendo ajudar, tá? Venho aí mostrar pra vocês uma encomenda que eu tava esperando já há muito tempo. Isso aqui é um suporte pra minha câmera, pra eu começar a fazer os vídeos, né, filmando, acoplar lá na máquina, ou em qualquer outro lugar que eu estiver fazendo vídeo, ou no caminhão, entendeu? Pra ficar bacana, tá? Eu já abri aqui, só cortei, eu não sei o que tem dentro, como que é, só dei um cortezinho aqui pra, porque com a mão só fica difícil, né? Vou mostrar aí, eu também tô muito curioso, entendeu? Pra mim, ver o que que veio, né? Veio aqui um suportezinho. Suportezinho. Não, não, veio várias coisinhas. Outro suporte aqui, eu não sei se é da, do suporte, que o suporte tá, tá dentro de um, isso aqui, ó. Dentro de um negócio, ah, tá, ele veio todo desmontado. Interessante. Eu vi na internet, eu comprei isso aqui no AliExpress. Falaram que esse aqui é muito bom, muito bom. Ele mantém uma câmera tranquilo, apoiado, tanto no vidro lá de fora, ou lá de dentro, entendeu? Eu me interessei. Vou mostrar pra vocês aqui. Modelo dele. O Lanzi U50. É de subição, de pressão, né? Aí vem as partes dele aqui, ó. Os kitzinho dele. Aqui é tudo faz parte dele. Mas ele aqui é separado, ó. Tem que abrir. Tem que abrir. Vou botar uma pausa aqui pra mim poder abrir. Fala aí, galera. Voltei aí com o vídeo, tá? Eu desmontei, né? Peguei aqui rapidamente pra ver como que funcionava. Aí eu abri a tampa aqui, vou mostrar pra vocês. Essa aqui vem separado, tá? Aí aqui você coloca a pé, roda ele pro lado que ele vai prender. Depois você tira essas peças e encaixa aqui. Você encaixa aqui, ó. De boa. Travou. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se vai funcionar aqui na geladeira. Entendeu? De boa. Travou que é uma beleza. A câmera não tá, ó. Tô sacudindo, fazendo força. E não. Sacode a geladeira, mas não solta, tá? Interessante. Vendo aqui, ó. O aperto aqui, ó. Afrouxou, solta. Apertou. Trava. Solta não, tá? E aqui é uma bilha. É tipo uma esfera aqui. Você aperta a frouxa aqui, ó. Entendeu? Tu aperta embaixo, ele bota na posição. Ó, ó. Botou na posição. Rodou aqui, travou. É bom pra usar no caminhão. Entendeu? Ou no carro de passeio, ou na máquina. Valeu, galera. Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, tá? Eu vou deixar o link desse suporte aqui. Chegou pra mim em menos de um mês, tá? Menos de um mês. Eu comprei no AliExpress. Eu vou deixar o link pra vocês. Olha, eu sou chato com as coisas. E olhando, aqui a primeira impressão é que é muito bom. Depois, conforme eu for usando, aí eu falo pra vocês se valeu a pena ou não, entendeu? Mas... As primeiras impressões aqui, ó. Parece ser muito bom. Valeu, galera. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.